Um ciclista foi atropelado e morto na cidade, na PI-113, na cidade de Zé de Freitas, ali nas imediações do povoado Tucuns, foi isso? Como é que era o nome dele? Aloysio da Costa Araújo. Qual que era a idade dele? 42 anos. O que o senhor era dele? Seu irmão. Ele tinha 42 anos? 42 anos. Ele ia de bicicleta? Ele ia de bicicleta e vinha um motoqueiro e atropelou ele. Mas que ele ia bêbado? Mas eu não sei, eu não estive no dia com ele. Ele estava com ele? É. Ele ia zigue-zagueando pelo meio da pista ou não? Estou bem, não sei lhe dizer, né? As pessoas comentam, né? Mas aqui a pessoa tem que ter o retrato, tem que ter uma prova, realmente. Pois é, eu não sei, eu não sei lhe informar. Mostrando que isso aconteceu. Eu não sei lhe informar porque não estive no momento com ele. Como é que ficou a situação do motociclista que bateu nele? Estou bem, eu não vi, né? Estou bem, né? Escapou, né? Escapou. Agora ele deixou família? O morto? É. Deixou uma esposa e uma filha. Diz que ele tinha recém-chegado de São Paulo, é? É, ele teve lá para São Paulo os cortes de cana. Ah, ô rapaz. Ali, aquele trecho dos Tucuns ali, o trecho perigoso, aquela estrada toda é perigosa. Ali é muito perigosa. Ali é muito perigoso, ali dos Marcos, Tetro Kunz, Olinda. O ML demorou para pegar o corpo um dia, quer dizer, passou a noite, o corpo passou a noite toda lá? Foi, foi, ele chegou lá, ele foi morto lá às seis horas e o ML foi pegar ele lá às quatro e meia. Da manhã de hoje? Da manhã de hoje. E as pessoas lá vigiando o corpo? É, a gente ficou direto lá com ele. No meio da pista? No meio da pista. Podia mexer porque o ML tinha que pegar? É, ninguém não podia pegar nele. Como é que está a família lá, lamentando? Rapaz, a família está toda triste, né? Lamentando muito lá. Tá bom. Deus lhe abençoe, lhe dê a compreensão, viu? Obrigado. Repita o nome dele. Aloysio da Costa Araújo. Obrigado.